E aí galera, beleza? Aqui é o Farol Católico, galera, seja tudo bem-vindo ao canal e vamos para mais um vídeo aqui de GTA V Online, beleza galera? E o vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês, galera, vai ser um vídeo bem curtinho, só dando um aviso para vocês, eu acabei perdendo, galera, todos os meus esquemas do Motoclube, cara, sim, eu acabei perdendo, não perdi totalmente o esquema, mas perdi tudo que eu tinha, meus esquemas foram zerados, todos os meus esquemas, galera, eu tenho esquema de falsificação de dinheiro, documentos, de maconha, de cocaína e de metafetamina. Então galera, eu entrei agora no GTA, cheguei e me deparei com meus esquemas tudo vazio e tudo foi zerado, galera, o dinheiro que eu tinha foi zerado, todo o meu trabalho que eu tinha foi zerado, então eu não sei o que aconteceu com a Rockstar que ela acabou zerando todos os meus esquemas. Eu vou mostrar para vocês, para vocês verem, vou sair aqui da Penthouse, praticamente galera, vou ter que refazer todos, vou pegar um, vou me registrar aqui com o Motoclube, vou pegar minha MK2, não, primeira pessoa não, vou pegar minha MK2 e vou mostrar para vocês. Eu não sei que eu não costumo gravar esse tipo de vídeo, falar nada do que acontece na minha conta, mas eu queria falar para vocês galera, porque nos esquemas do Motoclube eu ganhava praticamente quase 2 milhões por dia, eu ganhava exatamente mais de 1 milhão por dia. E agora, e agora cara, eu fiquei sem nada, vou mostrar para vocês o que aconteceu, eu tenho esse, metafetamina, tenho esse de documentos, tenho esse daqui de falsificação de dinheiro, tenho o de cocaína e tem esse aqui que é da Zeva, né? Então galera, praticamente todos eles foram zerados, cara, não sei o que aconteceu, que zerou todos. Eu vou mostrar para vocês, vamos lá nessa aqui, vou mostrar para vocês, vou mostrar um por um, para vocês verem, e eu não sei o que aconteceu, se alguém souber, poder deixar nos comentários o que pode ter acontecido com meus esquemas, eu agradeço, beleza? Então eu vim aqui, já está longe. Galera, vou estar dando uma acelerada no vídeo de um esquema para outro, entendeu? Não vou ficar tão louco, vou ir até esse daqui, normal, aí nos próximos eu acelero o vídeo para andar mais rápido. Mas eu queria saber galera, se alguém sabe o motivo de ter acontecido isso, pois zerou todos, cara, eu só tenho os esquemas, mas como vocês sabem, eu já fiz vídeo mostrando meus esquemas para vocês, e praticamente, cara, zerou, não sei o que aconteceu. Aí, zerado, ó, não tem nada aqui dentro, se eu entrar aqui, ó, se eu dar uma setinha para a direita aqui no laptop, no notebook, zerou, ó, tudo que eu tinha vendido, ó, rendimento está zerado, vendas está zerado, tudo é zerado, está mandando preparar, ó, fazer preparação. Então galera, zerou, eu vou ir em outro para vocês verem, o que eu vendo mais é o de cocaína e o de dinheiro. Eu vou ler isso para vocês verem que está zerado, cara, não sei, não dá para entender isso aqui. Eu vou até o de, ó, tem eu e mais um cara na sessão, ó, eu vou aqui, deixa eu ver o que está mais perto, documentos, documentos, vou até documentos, só para vocês verem. Bom galera, cheguei aqui no outro, vou entrar e vou ver se voltou ao normal, ou se não. Cara, está bem estranho isso daqui, cara. Aí galera, zerado, zerado, cara, eu vendia direto, praticamente quase todos os dias eu vendia, eu enchi e vendia. Eu vendia, zerou, zerou, não tem nada aqui, ó. Aí, ó, zerado, tem que fazer preparação tudo de novo, ó, não tem nada. Eu vou ir no de dinheiro falso, que era o que eu mais usava, vou mostrar para vocês também, zerou todos, todos. Eu vou ter que refazer tudo de novo, galera. Praticamente eu vou ter que refazer todos. Quando é que você é roubado pela polícia, mas não foi roubado não, isso aqui não foi que eu fui roubado, foi que resetou mesmo. A Rockstar resetou tudo. Vou nessa aqui. Qualquer um que eu ir está zerado, galera. Eu só vou nessa aqui para mostrar para vocês que está tudo zerado, ó. Bom, galera, voltei, cheguei aqui no de dinheiro. Vou mostrar para vocês que ele foi resetado também, cara. Aí, zerado, ó, zerado, o valor não tem nada. Deixa eu tirar minha pesquisa daqui da frente, ó. Aí, está zerado, ó. Você vê aqui do ladinho aqui, ó, não tem nada, está tudo zerado, cara. Não tem funcionar, não tem mais nada aqui dentro. Perdi tudo que eu tinha. Meu Deus. Eu vou no de cocaína. Eu só vou no de cocaína, galera. Vou mostrar para vocês, para vocês verem que, sinceramente, foi todos, todos. A Rockstar resetou todos. Não sobrou nenhum. Eita, estou batendo aqui. Batendo tudo que eu quero dar. Bom, deixa eu entrar nessa aqui para ver. Aconteceu também. Aí, ó, zerado também, cara. Não tem nada, ó. Os esquemas como eu usava, tá, perdi tudo. Zero, zero, zero. Não tem nada, galera. Tudo perdido. Vou até tentar aqui. Zerou, cara. Vou ter que refazer tudo de novo. Bom, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se puder me ajudar, me dar algumas dicas, deixe nos comentários. Vou agradecer a todos vocês. Vou refazer tudo de novo. E depois que refazer, eu posto outro vídeo mostrando para vocês. Que eu refiro tudo de novo. E voltou a funcionar, beleza? Uma coisa que eu falo para vocês, galera. Sempre joga o jogo. E tente ganhar o dinheiro. Que boa mesmo que seja sozinho. Mesmo que demore. E outra coisa, galera. Não tem como você ganhar dinheiro fácil e rápido no GTA. Se você jogar honestamente. Agora, se você fazer grit ou fazer alguma coisa errada, se você consegue ganhar dinheiro. Agora, honesto, você tem que jogar muito para você conseguir suas coisas. E, basicamente, é bom você comprar todos os esquemas para te dar um lucro muito bom durante todos os dias. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu e falou, galera. Até mais. Um abraço. Só dando um recadinho para vocês, que eu estava esquecendo, galera. Vou botar aqui. Então, recado. Eu vou estar postando vídeo todos os dias no meu canal secundário. Eu vou estar postando, galera, só jogo mobile. Só jogo de celular. Não vou estar postando outro tipo de jogo. Só jogo de celular. Jogo mobile. Quem quiser jogar comigo jogo mobile assim. Eu vou deixar o link do canal secundário aqui na descrição. E, se você quiser jogar comigo, é só deixar nos comentários também do vídeo. E entrar no canal e comentar. Beleza? Então, até a próxima. Um abraço. Valeu e falou, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho